Música No terceiro programa desta série do Núcleo de Memória do Supremo, no Tribunal Federal, continuamos a entrevistar o ministro Antônio César Peluso, que nos contava, nos contou de sua atuação na comarca de Garapava, lá no extremo do estado de São Paulo. Contou histórias pitoescas sobre os presos que saíam para trabalhar, sobre a bicicleta que foi doada a um moço que tinha por hábito furtado bicicletas. Assim, tratava a possibilidade do crime na raiz, não é isso? O senhor também, ainda em Garapava, o senhor teve uma atuação social junto à comunidade. No mais, porque os juízes viviam mais, digamos, próximos à comunidade do local, não é isso? Como é que foi? Eu até digo, transmitindo a experiência que eu tive como magistrado no interior, eu digo para os meus filhos que foram magistrados e para outros magistrados, que você compreender a ser juiz, na verdade, tem que passar pelo interior. Mas no interior é que você sente a relação que o juiz tem com a comunidade e o respeito que as pessoas têm com o juiz quando ele, enfim, se comporta de acordo com a figura que ele deve encarnar como sujeito respeitável na comunidade, etc. O fato de que um dos juízes que me antecederam na comarca, aliás, um juízo brilhante, ele não sei contar exatamente qual foi a origem disso, mas ele criou um educandário onde recolhia crianças, órfãos, ou mesmo sem ser órfãos, de até 14, 15 anos. E era um educandário grande, um edifício muito grande, um terreno muito grande, havia campo de futebol, área muito grande. E o educandário não tinha uma fonte permanente de subsistência. E o mais interessante é que ele colocou nos estatutos do educandário que o juiz da comarca era o presidente do educandário. Então, eu cheguei lá e eu tive que assumir aquilo, porque eu não ia chegar aí para pôr, não, vamos deixar esse cargo com outra pessoa. Não, resolvi levar aquela tarefa a sério. Me interessei muito pela vida do educandário. E tive dois episódios que revelam como é que as pessoas podem ser movidas a ajudar o próximo, também muito pitoresca, muito interessante. Uma delas foi que a gente, chegando no fim do mês, estava faltando feijão, estava faltando arroz, etc. Então, o pessoal do fórum ficava ligando, falando de tal, só que tinha para doar uma saca de arroz e outros. Enfim, a gente mantinha razoavelmente o educandário. Até que um dia me ocorreu o seguinte, eu falei que em tal, se a gente pudesse movimentar os estudantes da cidade, de tal modo que eles fizessem uma arrecadação em todos os municípios da comarca e pudesse suprir as necessidades do educandário durante um bom tempo. E aí nós conseguimos, falando com os diretores, depois falando com professores, etc., criar, entre os estudantes de Garapava, dois grandes grupos de estudantes, para uma gincana, uma gincana, onde havia lá uma série de prêmios, até atraentes, etc. E movimentamos a cidade, na verdade, movimentamos a comarca durante uns dois ou três meses. E os estudantes saíram pela comarca e saíram fora, vão até Ribeirão Preto, Franca, etc., etc. E houve uma final lá no ginásio de esportes da cidade de Garapava, tal, trouxemos intelectuais, etc., para fazer a apresentação. A da grupo tinha uma atração para ganhar pontos, etc. Só que as pessoas que tinham que colaborar, que tinham que doar coisas, não dinheiro, mas doar coisas, alimentos, etc. Nós conseguimos abastecer esse educandário durante mais de ano com esse movimento dos estudantes. Foi empolgante. E isso, inclusive, envolveu um colega meu que está vivo até hoje, um desembargador aposentado, que era então juiz em Ituverava, que era comarca vizinha. Até ele colaborou, porque foi um movimento muito interessante. E o segundo foi que eu recebi, durante uma época, uma visita do teu comandante do Segundo Exército, o general Airosa, eu lembro bem, o general Hernani Airosa. Ele deve ter ido fazer alguma visita funcional à região. E aí foi me visitar e eu levei para ele conhecer o educandário. Ele era solteiro e ele ficou muito impressionado com o trabalho do educandário, com o trabalho que a gente estava fazendo dentro do educandário, com todas as pessoas, enfim, que estavam envolvidas nesse trabalho. E ele falou para mim, o seu Natal, o Natal dos seus jovens aí, o senhor deixa comigo. Nas vésperas do Natal, ele mandou dois caminhões de brinquedos. Dois caminhões, mas caminhões grandes. De brinquedos, nós distribuímos aquilo no Natal, lá entre os jovens. Eu achei muito edificante a atitude dele, ele colaborando com aquilo. Mas, enfim. E o segundo aspecto que mostra o relacionamento, ou melhor do que isso, mostra como os resultados de um bom relacionamento do magistrado com a comunidade pode dar bons frutos. Eu fiquei mais, aproximadamente, três anos na comarca. E o meu promotor, era meu compadre, um promotor falecido, Rubens Mark, era meu compadre, e o delegado de polícia era um ex-professor primário, um ex-professor primário, que era absolutamente tranquilo, como em geral são os professores primários. E nós nos relacionávamos muito bem, muito bem. De vez em quando eu passava a mão no telefone e dizia, olha, tive aqui um caso hoje de um casal que veio aqui, uma briga, etc. Nem vou abrir inquérito, mandei os dois para casa. Fez muito bem, etc. Mas, para mostrar como, de certo modo, o trabalho, entre... o bom relacionamento entre promotor, juiz, delegado de polícia, etc., autoridades, enfim, da comarca, contribuem, de algum modo, para a vida da comunidade, naqueles três anos que eu estive lá, não houve nenhum crime de morte na comarca. Na comarca, não é na cidade. Nos outros três municípios também. Nenhum crime de morte. Eu fiz um único júri, daquilo que a gente chama de uma tentativa branca, que foi um rapaz que deu uma canivetada no ombro de outro rapaz, e foi a júri... o advogado estava até com receio de que o júri condenasse, e eu tinha tanta certeza que o júri não ia condenar, que eu insisti muito... Doutor, deixa o seu cliente ir para o júri, deixa o seu cliente para o júri. E o rapaz foi para o júri, na verdade, e o júri acabou reconhecendo um privilégio, uma figura do direito penal, e que eu converti depois a pena em uma pena de multa. Doutras palavras, foi uma época de absoluta tranquilidade institucional na cidade. Não houve nada que perturbasse, vamos dizer, aquela ordem. E eu acho que, de algum modo, a postura do promotor, do delegado e a minha, eu acho que contribuiu de alguma forma para isso. Eu acho isso... Alguma coisa que merece ser ressaltado aí, sobretudo na vida de um juiz. Muito bem. Estamos conversando com o ministro António César Peluso neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa com o ministro António César Peluso, que nos contou, neste programa e em programas passados, muitos fatos da sua longa carreira de juiz, antes de se tornar desembargador em São Paulo, e depois ministro do Supremo Tribunal Federal, sobretudo na sua atuação no município de Garapava. Aí o senhor saiu de Garapava e foi ser juiz de São Paulo. O senhor enfrentou algumas situações difíceis também. Ah, sim. Era juiz auxiliar da... Naquele tempo se chamava juiz substituto da capital, não era titular de vara, nós ficávamos rodando lá em todas as varas cíveis. E quando eu estava na vara de família, eu fui convidado pelo então desembargador Humberto de Andrade Junqueira, depois de falecido, um dos homens mais ilustres da magistratura de São Paulo, que nunca tinha conversado comigo, mas conhecia meus trabalhos como juiz e ele como desembargador, ele me convidou para ser auxiliar dele. Naquele tempo, os juízes da corrigidoria eram apenas três, três juízes da corrigidoria. E ele me convidou como um dos três juízes. Eu me senti muito honrado com o convite e fiquei até propenso a não aceitar o convite, porque, afinal, eu ia sair de uma vara para desempenhar uma função administrativa, se eu ia desagradar, mas consultei um desembargador que era tio da minha mulher, que é também falecido, e o Cícero Toledo Pires, e consultei um outro cívico do Amaral também, era um desembargador, e disse, olha, estou nessa situação. Ele falou, senhor não tem alternativa. O convidador faz um convite e diz para o senhor, sem conhecê-lo, etc., senhor não tem alternativa. o senhor tem que aceitar. Não, eu acabei aceitando. E o doutor Nelto tinha muita confiança em mim, etc., e uma noite, umas 11 horas da noite, eu recebo o telefone de um padre, o padre Agostinho Duarte de Oliveira, que está vivo até hoje, está em Ribeirão Preto, foi da pastoral carcerária, e foi a principal testemunha nos processos contra o chamado Esquadrão da Morte. porque ele convivia dentro dos presídios, via à noite os presos, e no dia seguinte tinha a infeliz surpresa de ver que tinha sido achado o cadáver lá perto da Via Chieta, etc., e foi a principal testemunha do Esquadrão da Morte. de uma pessoa que estava presa. De várias pessoas, os crios dos Esquadrão da Morte. E ele sempre foi uma pessoa que circulou nos cárceres, etc., e estava muito próximo, enfim, de todos os presídios, sobretudo da capital. Ele diz o seguinte, eu falava, nós temos uma situação explosiva no presídio do Hipódrom, ficava na rua do Hipódromo, na Mallorca, que os presos estão todos revoltados. O presídio do Hipódromo, que era antigamente, porque ele foi destruído nessa rebelião, ele tinha duas alas, uma ala esquerda dos presos masculinos, e uma ala direita dos presos femininos. no meio, uma espécie de corredor, etc. Ele falou, olha, você precisa ir lá de qualquer maneira agora. Isso é um desastre, mas... Precisa ir lá de agora, senão vai haver um mortecínio. A polícia militar, a polícia civil está querendo invadir, há repórteres no meio, isto vai ser um desastre. Falei, bom, eu vou falar com o meu corredor, e pediu autorização, me autorizou a ir. Eu falei, olha, eu gostaria de levar também o escrivão da corredoria, o resto do Donat, que é o escrivão. Eu quero que te estimule e anote tudo o que vai acontecer lá dentro. Se ir lá, realmente, próximo da meia-noite, realmente a situação era extremamente grave e preocupante. A polícia civil estava rebelada também, e estava muito revoltada contra os presos que haviam praticamente destruído os presos masculinos, e estava praticamente destruído o presídio na ala masculina. E, aquele clima conturbado, as mulheres na ala masculina faziam um barulho infernal, queimavam o colchão, jogavam em coisas. Então, a polícia civil estava praticamente... Os agentes subalternos estavam praticamente descontrolados. E havia uma espécie de uma comissão de conversa lá, de intermediação, que entrava dentro do presídio tentando... A pessoa tinha invadido ambulatórios médicos, estava com estiletes, com remédios, tinha tomado álcool. Realmente, uma situação gravíssima. Enquanto estavam lá dentro, o policial militar joga uma bomba de efeito moral lá para dentro, eles quase matam as pessoas que estavam lá na intermediação. Aí, eu me senti na obrigação de assumir, pelo menos, em nome da corrigidoria, um pouco, o comando daquilo lá. Chamei o comandante da polícia militar, foi a ser muito atencioso. O senhor me afaste do presídio do Ipó, de todos os seus homens, a mais de 50 metros, distância. Eu não pergunto, nem percebo. Chamei o delegado responsável, falei, o senhor me pega esses investigadores, todos, todos lá fora. Se deixa que nós vamos tentar resolver. Aí, escolhemos dois ou três delegados que estavam lá, mais os oficiais da polícia militar, um padre junto e tal. E aí, começamos a dialogar com os presos, etc., devagarzinho. Fomos fazendo propostas, ouvindo as queixas. E, às seis horas da manhã, foi um trabalho estafante, tenso, extremamente nervoso, preocupante. Seis horas da manhã, nós tínhamos resolvido, sem nenhuma morte, sem nenhum ferimento, nada, nada. Nós transferimos alguns presos, eles pediram que queriam sair, nós levamos alguns presos embora, lidamos com as lideranças, etc. E, entre seis e sete horas da manhã, nós tínhamos tudo resolvido. Só que o presídio se tornou inviável, porque ele ficou praticamente destruindo, pois nunca mais foi usado como presídio, exatamente por causa disso. E o fato de isso ter resultado numa solução, sem mortes e sem ferimentos, onde eu tive uma certa participação importante, ajudando os outros, porque todos os atores desse episódio foram importantíssimos, me deixou muito feliz. Mas eu quero só contar para que os telespectadores, sobretudo, tenham ideia de como era aquele clima. A crise estava mais ou menos resolvida, quando o dia estava claro, seis e pouco, nós estávamos sentados dentro do gabinete do delegado, com vários presos, que eram os líderes da rebelião, estavam lá acabando as últimas conversas, delegados, etc. Eu estava sentado assim, e eu na minha frente estava sentado, um preso, com o braço todo amarrado. Então, eu dava a impressão que ele tinha se machucado, estava o braço todo amarrado. Eu estava conversando aqui com alguém, etc. Eu me montei com o investigador, se levantou, uma cadeira ao lado, foi lá, conversou com ele, viu baixinho no ouvido, falou algumas coisas com ele e tal, e o preso pegou, então, desinvolou o braço. Ele estava com um estilete amarrado, um braço deste tamanho, na minha frente, estava assim. O investigador percebeu, nenhum de nós ali tinha percebido. O investigador foi de uma habilidade, ele não recebeu o que ele falou. Baixinho, começou, se retirou, entregou, ficou tudo calmo. Eu fiquei pensando comigo, imagine o que poderia ter acontecido, se ele, perturbado às seis horas da manhã, passar uma noite em clara, em estado de tensão, se ele resolve ali, naquele horário lá, com aquela arma, e vai me dando um despreocupado ali, podia ter causado um dano muito grande a todo mundo. Mas, graças a Deus, terminou em paz, não obstante que tivesse acabado com aquele presídio. Faz a experiência difícil, o ministro Peluso acaba de contar, nós vamos fazer um intervalo neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, é com o ministro Peluso, que nos contou histórias interessantíssimas de sua atuação como juiz em São Paulo, com participação em diversos episódios, muito interessantes em termos da presença, da inserção do magistrado na comunidade, da atuação em defesa dos direitos humanos, como foi o caso, que acabou de contar, do presídio do hipódromo, mas o ministro Peluso, ainda como juiz, também atuou por muito tempo na vara de família. Isso, o senhor tem uma atração até pelo trabalho que se faz na vara de família, como o senhor tem contado ao longo dos anos, em diversas entrevistas. Por que isso? O que a família, a ideia da vara, o senhor diz aqui atrás? Na verdade, eu fui para uma vara de família e eu conto isso, não para me jactar do fato em si, mas para mostrar como eu já havia antecipado em relação a Igarapava, os projetos da gente não são, nem sempre é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que para a vida da gente é melhor do que aquilo que a gente pensa e projeta. Eu estava praticamente promovido, eu estava numa lista de merecimento para ser titulado em uma vara cível em São Paulo. Acontece que um juiz que havia me recebido na comarca de Itapitinica, quando eu fui nomeado o juiz substituto, que não era o titular, ele era uma época de férias, foi em janeiro, era um juiz de Angatuba, que era um senhor que morava em Itapitinica, e era juiz em uma cidadezinha próxima de Itapitinica, chamava-se, falecido, chamava-se Paulo Rubi Soares Ogrim. Um homem simpático, super educado, muito amável, e me recebeu muito bem na comarca, sempre me tratou muito bem na cidade, no tempo em que eu fiquei lá, quase um ano. E o Paulo Rubio, naquela altura, ele precisava ser promovido para se aposentar num grau que tivesse uns proventos compatíveis com a vida dele, etc. Ele já estava com uma certa idade e estava muito aduentado. Ele estava numa lista junto comigo, de merecimento junto comigo, e me ligou, eu falei, olha, eu estou para me aposentar, eu gostaria de saber se você se incomodaria de abrir mão, de telefonar para o secretário, dizer que você não faz questão de ser promovido agora, só para me permitir que eu seja promovido em seguida, eu me aposento, não vou atrapalhar a sua vida, você vai ser promovido em seguida. Falei, claro que não, Paulo, imagina. aí liguei, para o secretário da Justiça, Guaritão, depois ele veio a ser juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, e falei com ele, até com uma certa ousadia, porque era um juiz substituto de São Paulo, ligando para o secretário da Segurança, Manoel Pedro Pimentel, grande professor da faculdade de Direito, e foi juiz do Tribunal de Alçada Criminal. Falei, secretário, está acontecendo isso, 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 o senhor me perdoe, a liberdade que eu estou tomando, mas eu quero dizer, se o senhor, eventualmente, fosse, escolheu meu nome para ser promovido, eu gostaria de dizer que abro mão para a promoção do Paulo Rubens, meu amigo, etc, etc. Ele foi muito seco no telefone. Ele falou, vou levar em consideração o que o senhor está falando. Aí eu já fiquei preocupado. Mas ele, de fato, promovido o Paulo Rubens. E a vara seguinte que abriu foi a vara de família. Porque a minha área era a do cívico, todo o tempo que eu fiquei em São Paulo com o Instituto, sempre tive a vara cívico, nunca tive uma vara de família. A vara seguinte foi a vara de família. Eu não podia deixar de ser promovido, eu já estava a segunda ou terceira vez na lista. Agora, vou para a vara de família, mas eu vou fazer o quê, né? E fui, não fui com uma vontade, mas fui assim com uma certa cautela. E vara de família, não teram problemas de família, mas eram muito raros. A gente tratava assim mais esporadicamente, então eu falei, não só ouvir, mas escutar, tentar entender as pessoas, aquilo. Então, eu comecei a fazer um trabalho assim, que eu acho que faz parte da atividade e da função do juiz de família, mas também passa um pouco para o campo das relações humanas. Comecei a me interessar com um pouco de psicologia, para poder entender melhor as pessoas, etc. Me preocupar muito sobretudo de dar harmonia, dar paz nas relações familiares, nem as pessoas que se separem para não se separarem como inimigos, nem descuidarem dos filhos, ou usarem os filhos como objeto de brigas, etc. E comecei a fazer um trabalho que eu considero um trabalho razoável, muito dedicado a esse respeito. Mas a vara de família, por definição, é um lugar onde só se trata de problemas. E um desembargador, o desembargador Lair Loureiro, um dia eu fui para fazer uma visita. Sentou todo mundo na cadeira do meu lado, na vara, e falou para mim, eu não ficaria no seu lugar, mas nem para nada. Falei, por quê? Ele falou, eu entro na sua sala, eu saio daqui com um peso nas costas, eu saio como se fosse um peso. Falei, pois é, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Isso aí faz parte, eu vi esses dramas todos, faz parte. E ali eu tive vários episódios no trato com as pessoas que foram muito importantes para a minha vida, para a minha vida pessoal. Eu conseguia que casais marcassem datas de voltar a conversar. Eles iam lá fazer uma audiência, a gente conversava, conversava, não vamos resolver isso hoje, dá mais um tempinho, daqui a dois mil, vocês voltam de atal, tantas horas, a gente voltava, como voltava, conversava. Alguns casos dava certo, outros casos não dava certo. mas, enfim, a gente percebia que à medida em que as pessoas se interessavam, percebiam que o juiz se interessava por elas, elas reagiam de uma maneira muito positiva. E ali eu tive um caso que eu acho exemplar do que um juiz pode fazer para as pessoas no exercício de uma função como a de juiz de família. Havia uma pessoa da Bahia que tinha uma uma bronquite chamada, que a gente chama de psicogênica, porque é uma bronquite provocada por um por qualquer emissão mais forte. Ficar nervoso entrava em crise de bronquite, etc, etc. E ela propôs uma ação que significava o seguinte, ela tinha sido registrada como filha do tio. o pai, o irmão do tio que a registrou como filha, que era casado, não quis reconhecê-la. Então, a família acertou que para não ficar no registro sem paternidade, o tio deu o nome do pai. E ela nem se conformava com isso, porque, embora as pessoas não o reconhecessem assim formalmente, ela tinha convicção de que era a filha daquele que aparecia como tio. E do pai verdadeiro. E ela, depois, a sessão contra os dois, para tirar o nome de um, botar o nome do outro, etc. Só que ela tinha passado do prazo para fazer isso. Então, acontecia aquele direito, a gente chama de decadência. Ela tinha decaído desse direito, por um ponto de um certo tempo, essas relações têm que estar estabilizadas, isso aí não pode ser discutível o resto da vida. Então, ela tinha perdido esse prazo. mas eu ouvi, fiz a instrução e entendia do caso, ouvi os irmãos, etc., ouvi as testemunhas, não havia bívida nenhuma, até o tio confessou, o tio contou a história, porque ele tinha feito, etc., etc., e ela ouviu tudo, ouviu tudo. O meu curador falou, olha, eu não, a despeito de tudo isso aí, sabe que eu não posso deixar de arguir a decadência. Ele falou, pode arguir a vontade. Ele arguiu a decadência. E aí, eu preferi uma sentença em que eu disse exatamente, mais ou menos isso, eu vou resumir, mas muitas páginas dizem isso. Ora, na verdade, a fulana de tal é filha do fulano de tal, não é filha deste. E aí, eu dei todas as razões, etc., etc., aí, meu filho diz assim, mas infelizmente eu não posso declarar isso numa sentença porque eu vi decadência e tal, e declarei extinto o processo. Aí, o advogado dela diz assim, doutor, não vou nem recorrer, nem recorrer. Para ela, é suficiente o seu disto na decisão. Tá bom. Passaram seis meses o meu advogado, hoje falecido, Walter Maria Laudizio, chegou para mim e falou, a minha cliente ficou boa da bronquite, nunca mais teve. Você veja, a revelação formal de alguma coisa que ela sabia por convicção pessoal que era a verdade foi suficiente para acabar com o problema dela. Foi uma experiência muito interessante, de Valeu, e com esta história de profundo caráter humano, nós encerramos essa série de programas, três programas, do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, que teve a grande honra de receber hoje o ministro Antônio César Peluso. Muito obrigado, ministro. Eu acho que agradeço. Música Música